Putin, submarinos porta-missos da empresa Sevmesh sustentam fiabilidade da tríade nuclear russa Hoje, 12 de junho, a nação russa celebra o dia da Rússia Por ocasião do feriado, o presidente russo Vladimir Putin decorou no câmbio os laureados com prêmios de Estado e o título de herói do trabalho Segundo as palavras do mandatário russo O dia da Rússia deve ser celebrado como símbolo da inviolabilidade e da continuidade do Estado da Rússia Esta festa celebra-se em honra da nossa pátria, com respeito ao nosso país, honrando a sua história secular, os conselhos dos nossos antepassados Suas conquistas e vitórias, ressaltou o líder russo Somente de forma coletiva é possível resolver as tarefas com que a Rússia se defronta, afirmou Neste domínio, um exemplo pessoal de pessoas talentosas, inteligências exitosas, dispostas a fazer tudo o que estiver ao seu alcance Deserpera um papel importante, disse Vladimir Putin Entre os premiados de hoje está Mikhail Budi Nishenko Diretor-geral da empresa de construção naval russa, Sevnesh Ao condecorá-lo, Putin apontou que esta empresa produz submarinos porta-mísseis nucleares de nova geração Que sustentam a fiabilidade e as mais elevadas capacidades de combate da tríade nuclear russa Os russos hoje são unidos pelo patriotismo e responsabilidade pelo destino de sua pátria Ressaltou o presidente no evento O Estado russo atravessou muitos períodos difíceis, até mesmo trágicos Mas o nosso povo sempre conseguiu superar todas as dificuldades, obstáculos e sofrimentos Criou e multiplicou a grandeza da pátria Hoje em tempos desafiadores para o nosso país estamos unidos de novo pelo patriotismo Pela responsabilidade e pelo destino da nossa pátria Concluiu ele destacando os participantes da Operação Especial Russa na Ucrânia Navios militares russos começam a chegar ao porto de Havana, em Cuba Nesta quarta-feira os navios russos chegaram ao porto da capital cubana para uma visita de cinco dias A moderna fragata russa, Admiral Gorshkov Entrou na Baía de Havana como parte do destacamento da frota do norte do país Antes do Admiral Gorshkov Entraram o navio-tanque reabastecedor Akademki Pashin E o rebocador de resgate Nikolai Shikei E logo depois entrou o submarino nuclear Kazan Para completar a flotilha que estava iniciada na capital cubana até 17 de junho A fragata capitania Adornada com as bandeiras russas e cubanas Foi soldada por 51 assaltos de canhão Marieros uniformizados estavam em formação militar Enquanto se aproximava da ilha O Ministério das Forças Armadas e a Bolsonaro de Cuba Anunciou na quinta-feira que os navios russos chegariam às águas cubanas A pasta também afirmou que a jornada naval corresponde às históricas relações de amizade entre Cuba e a Federação da Rússia Navios russos atracaram ocasionalmente a Havana desde 2008 Quando um grupo naval chegou à ilha naquele que a mídia estatal descreveu como a primeira visita deste tipo em quase duas décadas Também nesta quarta-feira o Ministro das Avações Estéreos Russos Chevei Lavrov disse que Moscou continuará a fornecer a ajuda humanitária a Cuba Em meio a sanções ilegais dos Estados Unidos contra a nação insular Continuaremos a fornecer a ajuda humanitária aos nossos amigos cubanos Inclusive em relação aos desastres naturais e as consequências da infecção pelo C-19 E claro, em relação ao efeito drasticamente negativo sobre Cuba Do embargo ilegal imposto pelos Estados Unidos em um desafio A posição de praticamente todos os membros da Comunidade Internacional e Slavro Vem ao coletivo de imprensa conjunta com seu homólogo cubano Bruno Rodrigues Parrilha em Moscou Na terça-feira o coordenador de comunicação estratégica do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca João Kibbe disse à CBS que os Estados Unidos acreditam Que a visita de navios russos é a reação de Moscou às ações norte-americanas relacionadas ao conflito na Ucrânia Kibbe acrescentou que os Estados Unidos não têm nenhuma indicação Sem nenhuma suposição de que haja armas nucleares em jogo aqui nestes Exercícios são colocados à borda dessas embarcações Mas que as forças estadunidenses vão monitorar os navios Em meio à negociação para a visita de Putin, Kim diz que seu país é um camarada invencível da Rússia O líder norte-coreano, Kim Jong-un, saudou o presidente Lúcio Vladimir Putin em uma mensagem pela comemoração do dia da Rússia Celebrado nesta quarta-feira 12 de 2004 Marcando a comemoração do dia da Rússia Kim afirmou que seu encontro com Putin em uma instalação de lançamento espacial rússia em 2023 Ele levou os laços de seu lançamento estratégico centenário As relações de amizade e cooperação entre a Coreia do Norte e a Federação Russa Transformados em laços invencíveis entre camaradas de armas E em uma relação estratégica de longo alcance Graças a nossa significativa reunião no cosmódromo de Bostosche Em setembro do ano passado, eles estão constantemente a valer para o novo máximo Afirmou que isso está pela agência KCNA O líder norte-coreano afirmou ainda que Pyongyang sempre se alegra com as conquistas alcançadas na Rússia Um vizinho amigo está estendendo o total apoio e incentivo de solidariedade à causa sagrada do exército russo E do povo que está avançando orgulhosamente em relação à justiça e à verdade Na semana passada, Pyongyang declarou que a Rússia desenvolverá relações com a Coreia do Norte Que outros países gostem ou não Quanto às relações com a Coreia do Norte, nossos vizinhos, desenvolveremos relações Que alguém goste ou não Disse Putin em uma reunião com a representante de agências de notícias internacionais A margem do Fórum Econômico Internacional de São Pittsburgh No fim do mês passado, o portavoz do Cremio, Dmitry Peskov, disse Que o presidente Rússia foi convidado a fazer uma visita oficial à Coreia do Norte E que a mesma estava sendo preparada e as datas serão divulgadas em breve O TAM anuncia que reunião de ministros terá grupo de planejamento nuclear para discutir capacidades Em uma série de declarações, o secretário-geral da OTAN, James Stoltenberg, afirmou que a transição Da coordenação de assistência à Ucrânia para a OTAN tornará o processo mais previsível e evitará prazos Stoltenberg afirmou que Quanto mais essa guerra durará, mais precisaremos de previsibilidade, responsabilização e partilho justo De encargos de sujeito da Lina nesta quarta-feira, 12 de 6 de 2004 Ao reforçar o papel da Lina, nós podemos conseguir isso Agora vemos aliados fazerem promessas Mas elas não estão sendo cumpridas Se a OTAN tem um papel na garantia da transparência, da responsabilização Então os aliados vão entregar mais Saudamos tudo o que os Estados Unidos e outros aliados fizeram Mas vemos que os Estados Unidos passaram seis meses chegando A uma conta sobre a ajuda da Ocânia As promessas dos aliados europeus não foram cumpridas Se transformarmos as promessas voluntárias em compromissos da OTAN Então será mais confiável, afirmou o secretário-geral A declaração de Stoltenberg acontece Antes do início de uma reunião do chefe dos Ministérios da Defesa dos Pais da Aliança Nos dias 13 e 14 de junho Reunião na qual se prevê chegar a um acordo sobre o plano Para transferência e coordenação de assistência à Ucrânia e para a OTAN O plano então deverá ser aprovado pelos líderes Na cúpula de organização em Washington Em julho Stoltenberg declarou Também declarou que a Aliança deve adaptar as suas capacidades nucleares E mostrar a eficácia da dissuação nuclear Face à retórica perigosa da Rússia Vemos uma retórica perigosa por parte da Rússia Devemos demonstrar a eficácia da nossa dissuação nuclear Adaptar as nossas capacidades nucleares Afirmou O secretário-geral disse que a reunião ministerial incluirá também uma reunião do grupo de planejamento nuclear Os aliás discutirão o processo em curso de adaptação das capacidades nucleares à situação de segurança Já alcançamos progresso significativo nesse domínio Em junho A Holanda anunciou a prontidão dos F-35 para missões nucleares Os Estados Unidos estão modernizando suas armas nucleares na Europa Apesar da situação e mudança A missão da OTAN permanece a mesma Manter a paz e a dissuação concluiu O presidente da Rússia vai me imputar disso na sexta-feira Que Moscou não precisava usar armas nucleares para garantir a vitória na Ucrânia No sinal mais forte do Kremlin Até o momento em que o conflito não se transformará em uma guerra nuclear E que não é essa a intenção do governo russo No entanto, o presidente sublinhou que Não descarta mudança da doutrina nuclear da Rússia Que estabelece condições sobre as quais tais armas poderiam ser usadas Se o Ocidente fizer ações maiores As pessoas tiram conclusões erradas As analistas sué que expõem o objetivo da Rússia na Ucrânia A Rússia procura desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia E não lutar por território Mas no Ocidente se recusam A entender isso Continuando a entregar armas em grande quantidade aos ucranianos Declarou Lars Bers Na Academia Real de Ciência da Suécia A emissora As pessoas tiram as conclusões erradas do conflito na Ucrânia O objetivo é destruir o exército ucraniano Disse ele No entanto, os países ocidentais continuam oferecendo armas e dinheiro na Ucrânia Demonstrando uma completa falta de compreensão da situação atual Acreditou na lista Além disso, em sua opinião Após o mandato presidencial de Wadmiz Elens Ter terminado, o país se tornou uma ditadura Isso é pura ditadura E nós, a Suécia, planejamos gastar 100 bilhões de coroas suecas Cerca de 51 bilhões nela Resumir Berna Moscou tem repetidamente Afirmado que a assistência militar ocidental não aguda nada de bom para a Ucrânia Apenas prolonga o conflito E os meios de transporte com armas se tornam um alvo legítimo para o exército russo De acordo com o ministro das relações terrestres da Rússia Sergei Lavrov, os Estados Unidos e Altã Estão diretamente envolvidos no conflito Incolindo não apenas o fornecimento de armas Mas também o treinamento de militares do Ucrânia Territórios do Reino Unido, Alembro, Itália e outros países Rússia desenvolve lancha Kamikaze capaz de transportar até 350 kg de explosivos Militares russos desenvolveram a lancha Kamikaze Murena 300S Que será capaz de transportar até 350 kg de explosivos Relatou ao portal RTV E um oficial de forças especiais Com o codinome Bure Que lidera o projeto de desenvolvimento de drone marítimo Ele observou que o alcance da versão básica da lancha não tripulada é de 250 km E que com a instalação de tanques de combustível adicionais a esse parâmetro pode ser aumentado Atualmente o drone marítimo pode carregar 250 kg Mas no futuro o aparelho pode ser armado com uma carga de 350 kg de equivalente Em TNT Além disso a Murena 300S É equipado com o terminal de satélite no sistema de navegação inicial O militar acreditou que o projeto recebeu a aprovação do ex-ministro da defesa da Rússia Agora os desenvolvedores esperam obter o apoio do chefe da pasta Andrei Beluzov Recentemente foi informado que o obuseiro a propiciar de Malva Fabricado pelo impenso do consórcio da defesa Rostec Concluiu os testes oficiais Destaca-se que o seu primeiro uso de combate ocorreu com sucesso na região de Kharkov No âmbito da operação militar especial Forças russas atingem base aérea da Ucrânia E local de implantação de mercenários estrangeiros Na manhã desta quarta-feira 12 de 2004 Tropas russas efetuaram um ataque combinado com armas de alta pressão de longo alcance E drones contra os militares ucranianos E formou o Ministério da Defesa da Rússia Com missis de baseamento aéreo e terrestre E drones, o ataque foi efetuado em locais de estacionamento Aviões e infraestrutura de base aérea das forças ucranianas Locais de destacamento temporário de mercenários estrangeiros Instalações de treinamento para uso de lanchas não tripuladas Depois de munições explosivas Todos os alvos designados foram atingidos Detalhe do comunicado do Ministério Um comunicado informa também que as unidades de agro-parência de tropas russas Atá de aeste melhoraram Seu posicionamento na área dianteira do fronte Atingindo adversários em povoados Na região de Kharkov e República Popular de Lugansk O exército de Kiev perdeu mais de 500 soldados e várias peças de artilharia Incluindo uma peça de artilharia propulsada Bra-Weft De produção britânica Deis abuseiros 2S1 Givovitska E um abuseiro M101 dos Estados Unidos Destaque-se também que Na República Popular de Donetsk Agrupamento de tropas russas e um de sul Repelidos contra ataques Ative de unidades ucranianas O adversário perdeu até 600 combatentes Um abuseiro dos Estados Unidos M777 Um canhão M119 também De produção americana Várias outras armas pesadas Em 5 depósitos munições da Ucrânia Agrupamento de tropas russas Sérvia e Norte Continuam avançando na profundidade A defesa do adversário Infligiu a derrota 5 brigadas ucranianas Nas áreas de 7 povoadas Na região de Kharkov Nesta zona As tropas ucranianas Perderam até 100 mil combatentes Uma peça de aclarar Propulsada Krav da Polônia Um veículo de combate De sistema de lançamento de foguete BM-21 Gred E 4 depósitos munições No último dia Os meus russos Defesantes aéreos Derrubaram 9 mísseis Táticos operacionais Ataques 61 drones ucranianos 3 projetos de sistema de lançamento Múltiplos de foguetes Okha E 2 bombas aéreas Guiadas Hammer De produção francesa No total Desde o início Da operação especial Foram destruídos 603 aviões militares ucranianos 276 helicópteros 25.620 Veículos aéreos não tripulados 528 sistemas de mísseis Antiaéreos 16.319 tanques E outros veículos Militados de combate 1.335 Veículos de sistema de lançamento Multifoguete 10.373 Espécies de aquilha Anticampão e morteiros Além de 22.486 Veículos militares especiais O que a renúncia de Gantz Significa para o futuro Do governo Neyter? Pergunta A recente renúncia De Bemi Gantz Do governo de guerra Do primeiro Ministro Zéleine Benjamin Neyter Não representa Colapso imediato Do governo Mas talvez mais adiante Segundo especialista Em assunto Internacionais Simão De Cips Gantz Que atuou como ministro Da defesa Do país Entre 2020 e 2022 Formalizou suas ameaças De deixar o governo No último domingo 9 de 6 de 2024 Elas foram feitas Em meia-as de maio Junto de Yová Galante Atuou o ministro Da defesa De Israel E segundo Real no tribunal Penal internacional Gantz Cumpui o gabinete De guerra de Israel Formado Em resposta Aos ataques De 7 de outubro Do ramaz Sua saída Levantou Preocupação De que Os partidos Religiosos Pudessem retirar Da coalizão E a saída Do mesmo partido Da coalizão Poderia desencadear O colapso Do governo Na crescente Ornalista Entretanto Tzips Explicou Que a coalizão Governamental Israel Atual É composta Por dois partidos Religiosos E dois partidos Sionistas A recente A aprovação De um projeto De lei Sobre a isenção De serviço militar Para judeus Ortodoxos No entanto Garantiu Que os partidos Religiosos Não se retiraram Da coalizão Mas pelo menos Por enquanto O analista Ponderão Que Gantz Parece buscar Trair E ou Val Galante Que se opôs Ao referido Projeto de lei Galante É membro Do partido De Neyton Mas votou Contra a lei Que Neyton Propôs Atualmente Uma cisma Dentro do Likud Destacou Tzips Se Gantz Conseguir Trazer Galante Para o seu lado Para a oposição Então Galante Deixaria o governo E o governo Entraria em colapso E novas eleições Seriam anunciadas Afinal Tzips Também sugiriam Que a saída De Gantz No governo Israel Provavelmente Não terá Tanto impacto Num banho De sangue Incursos Na faixa de Gaza Bem a recente Resolução Aprovada Pelo Conselho De Segurança Das Nações Unidas Por um Censafogo Completo Os Estados Unidos E as organizações Das Nações Unidas Agora buscam Presto na Neyton A interromper A operação Em Gaza E fazer um acordo Com o Ramaz O que seria Considerado Uma derrota Pelos Israel Afirma Tzips A falha Em desmantelar O Ramaz E matar Seus livres Significaria A derrota De Neyton Concluiu ele Sindicato Das Indústrias Aeroespaciais De Israel Chega A acordo Com o governo Sindicato Dos Trabalhadores Das Indústrias Aeroespaciais De Israel Chega A acordo Com o Ministério Das Finanças Do governo Onde as chamadas Anomalias Salariais Anteriormente Fornecidas Aos funcionários Da empresa Serão reconhecidos Como subsídios Especiais Retroativos De acordo Com o sindicato A disputa Trabalhista Do IAI Veio ator No início De maio Depois que o Ministério Exigiu A devolução Dos fundos Recebidos Pelos funcionários Da empresa Durante vários anos Sem aprovação Governamental Ao contrário Do que é habitual Nas empresas Estatais O desacordo Colocou sobre Ameaça Fornecimento Do Sistema De Defesa Aérea Arão 3 Para a Alemanha Espera-se Que IAI Distribua Cerca de um texto Dos seus lucros De 320 milhões De dólares A partir de 2003 Como bônus Aos seus Aproximadamente 15 mil funcionários Metade dos lucros Do IAI Irá para o Estado Como dividendo O aparente O aparente esboço Descrito Permitirá Um prazo Para tentar Regular As alegadas Anomalias Salariais Ao mesmo tempo Que permitirá Promoções Salariais Dos funcionários Disse IAI Cantes Presidente do Sindicato Dos Trabalhadores Ao Defesa News O novo acordo Deve ser assinado Dentro de cerca De três semanas E com a assinatura Do mês Será possível Afirmar Definitivamente Que a ameaça Do conflito Trabalhista Para o estirado Da mesa Apesar da ameaça Anterior De interrupção Dos negócios A administração Do IAI Apoiou Os seus funcionários E formou Uma frente Unida Com o Sindicato Nas suas Discussões Com o Ministério Alegando Que os fundos Se destinavam A reter Os seus Trabalhadores Os seus